Eu queria começar o vídeo com essa foto. Eu vi essa foto no Instagram, o Canobi postou, porque, cara, me impactou muito, assim, o abraço, o carinho, o respeito, porque se tu para pra pensar, Canobi e Coelho são personagens que tem uma história muito parecida no Atlético. Canobi e Coelho são personagens que chegaram naquela montagem de elenco de 2022 com muita expectativa, negociações difíceis, não foram negociações fáceis, tirar o Canobi do Perol e tirar o Coelho do Bragantino. Existia uma expectativa muito grande na montagem de um ataque do Atlético leve, agressivo, que conseguia recompor com tranquilidade, mas conseguia atacar o tempo todo as costas do lateral adversário. Só que, quando esses caras chegaram no Atlético, acho que foi um banho de realidade tanto pra torcida quanto pros dois, né? Porque eu tenho certeza que eles imaginavam um roteiro diferente. Tenho certeza que eles imaginavam chegar e impactar de forma já positiva. Tenho certeza que eles imaginavam chegar e ter uma relevância maior dentro do elenco do Atlético. E, cara, a realidade é que não aconteceu. A realidade é que eles passaram por momentos complicados, passaram por momentos de muito questionamento. E, assim, vamos ser sinceros, eles passaram por esses momentos até porque eles não estavam rendendo. Então, não é que eles são vítimas, mas a gente fica, de alguma maneira, impactado pela história dos dois, porque a gente, como torcedor e produtor de conteúdo, enfim, queria muito que esses caras, eles tivessem dado certo, ou tivessem dado certo antes. Mas se eu aprendi algo no futebol, é que tudo tem seu tempo. Não adianta a gente querer apressar os processos do jogo como um todo, porque absolutamente tudo tem seu tempo numa partida de futebol, num jogo de futebol, pra um jogador de futebol. Se a gente quiser apressar cenários, apressar processos, a gente provavelmente vai fracassar. E quando, há pouco tempo atrás, se debateu muito em relação ao que fazer com o Coelho de Canobio, se era o momento de negociar, se não era o momento de negociar, eu falei, eu não negociaria. Eu ainda acho que, assim, o Atlético fez contratos longos, de 4, de 5, de 6 anos com esses caras, acreditando também que são jogadores que passariam por um processo de adaptação, passariam por um processo de mudança de nível competitivo. Se tu para pra pensar, eu acho que isso é muito importante, cara. Porque o Canobio tava no futebol uruguaio, a gente sabe que o nível do futebol uruguaio é completamente diferente do nível do futebol brasileiro, e ele teve que se adaptar fisicamente, mentalmente. São mais jogos, são mais viagens, é mais cobrança. E o Coelho, querendo ou não, tava no futebol brasileiro, e tava no Bragantino, que também é outra história em relação ao Atlético. Mas mesmo assim, a gente via o Coelho até contribuindo mais do que o Canobio, pelo menos, num recorte da temporada passada. No jogo contra o Botafogo, a gente viu aquela expectativa inicial ser realizada. A gente viu o Coelho que a gente imaginava em campo. A gente viu o Canobio que a gente imaginava em campo. E junto ao Vitor Roque, que esse não teve tempo de adaptação e não teve nada parecido, e esse, desde que chegou, ele sempre se mostrou uma peça muito autossuficiente. Coelho e o Canobio não. Mas a gente conseguiu ver um ataque, que o torcedor do Atlético imaginava desde a temporada passada. A gente conseguiu ver um ataque que juntava três talentos. E assim, óbvio que o Vitor Roque é acima da média. Mas Coelho e o Canobio não deixam de ser jogadores talentosos, que podem contribuir muito pra equipe, que podem formar um ataque com o Vitor Roque leve, jovem, perigoso. Porque foi isso que eu vi. Coelho atacando bem pelo lado esquerdo, o Canobio atacando bem pelo lado direito. Quando precisavam, os dois invertiam, voltavam, recuperavam, pressionavam, voltavam pra atacar novamente, finalizavam, entravam dentro da área, criavam situações de gol, iam pra um contra um, tinham drible. Tinha, assim, tinha toda uma história ali o ataque do Atlético. Tinha todo um perigo o ataque do Atlético. Eu até cheguei a falar isso durante o jogo. O Atlético, ele tá sendo muito mais perigoso. E não só em questão de finalização, mas em questão de jogo como um todo, sabe? É... E eu acho que esse jogo contra o Botafogo, ele pode ser essa mudança pra Canobio e Coelho. Pode ser um recado dos dois e um recado pros dois. Qual é o recado pra Canobio e Coelho? Vocês não precisam ser coadjuvantes. Talvez vocês não sejam protagonistas agora, mas vocês podem ser peças fundamentais pra equipe. Vocês podem ser peças que podem botar o Atlético muito mais coerente na temporada. O que eu quero dizer com isso? A proposta de jogo do Atlético contra o Botafogo foi muito baseada em Canobio e Coelho. A proposta de jogo do Atlético era basicamente recuperar, se defender bem, se defender com os encaixes individuais e acelerar. O que, querendo ou não, é a proposta do Filipão desde o início quando chegou no Atlético. Com execuções diferentes. Em alguns momentos a gente executou melhor, em outros momentos a gente executou pior. Se essa proposta tiver coelho de Canobio bem, o Atlético pode ganhar muito, porque são as peças que faltam. O Atlético, a gente bate na tecla que precisa de um zagueiro, mas a gente sabia que o Atlético também precisava desses pontos agressivos, de um contra um forte, de boa habilidade, competitivos, perigosos. E assim, se a gente entender que a gente não precisa ir no mercado, e a gente entender que esses pontos podem ser coelho de Canobio, cara, são as peças que faltavam ali pro quebra-cabeça, principalmente nesse setor ofensivo. Porque são jogadores que recompõem bem, são jogadores que atacam bem, são jogadores que constroem bem. Na sua melhor versão. Fizeram isso contra o Botafogo? Fizeram. Mas agora é aquele desafio pra eles serem regulares o suficiente. É aquele desafio pra eles repetirem isso suficientemente ao ponto da gente falar. Beleza, eles conseguiram se estabilizar. Coelho de Canobio já tiveram outras boas atuações, inclusive boas atuações juntos. Me lembro do jogo contra o Libertar, num momento onde a gente estava muito apertado na Libertadores, cada um fez um gol, jogo contra o Atlético-Guaniense. Mas eu acho que se você pegar um recorte desde o momento que eles chegaram, pra mim, é a melhor atuação de Coelho de Canobio juntos, vestindo a camisa do Atlético. E como eu falei, é um recado pra eles, que eles podem ser peças importantes, pra eles confiarem mais neles, porque eu acho que nesse momento onde eles oscilaram bastante, existiu muita insegurança na cabeça dos dois. Mas é um recado pro torcedor também. É um recado pro Paulo Tur. Vocês podem confiar na gente. A gente não tá aqui pra brincar. A gente não tá aqui pra ser uma peça decorativa no banco de reservas. A gente quer tá em campo, a gente quer jogar. A gente quer também ter esse gostinho de dever cumprido. Sabe? Porque o abraço que a gente viu dos dois, que é esse abraço aqui, é um abraço quase que de alívio. Dá pra sentir Coelho e o Canobio aliviados. A gente conseguiu fazer um grande jogo. A gente conseguiu entregar um grande jogo. E não foi contra qualquer time. Foi contra o líder do Campeonato Brasileiro. Foi contra a equipe que tem a melhor campanha até agora no Campeonato Brasileiro. Então é algo grande. É algo consistente. É algo que impacta, sabe? Eu tô muito feliz com a atuação de Canobio Coelho. São dois jogadores que eu já critiquei bastante. São dois jogadores que eu não acho que estão 100% recuperados. Eu acho que a gente precisa ter calma. Mas é o que eu falo pra vocês. Cada jogo conta uma história pra gente. Essa história contra o Botafogo, no meio de semana, foi contada principalmente pelo capítulo do Bento. Dessa vez, a partida foi escrita mais com a mão de Canobio Coelho. E ela foi escrita de uma maneira que ela pode ter novos capítulos. Capítulos interessantes. Capítulos bem legais. Repito. Não são jogadores prontos. Não chegaram como jogadores prontos. Mas eles podem dar uma nova cara ao ataque do Atlético. Podem dar uma nova alternativa ao ataque do Atlético. Como um ataque leve, como um ataque agressivo. Eu vejo, por exemplo, o ataque do Palmeiras. Eu não tô comparando qualidade. Mas eu tô falando de perfil. Tô falando de estratégia. O ataque do Palmeiras é o quê? É um ataque ativo de muita mobilidade. Que é o Rony, Arthur e o Dudu pelos lados. É um ataque que volta, defende bem. Mas tá sempre atacando. Tá sempre muito ativo. Eu acho que contra o Botafogo a gente teve esse ataque ativo. A gente teve esse ataque muito ligado. A gente teve esse ataque muito esperto. Quero ver mais atuações assim. Se a gente puder repetir a dose contra o Libertar. Tá super aceito.